Olá, tudo bem com vocês? Hoje vem trazer pra vocês mais um bentô. É o primeiro bentô que a Vivi vai levar pra escola. Sexta-feira, dia de bentô. Eu vou gravar pra vocês bem rapidinho aqui. Vai ser bem simples, vai ser um omuraiso pra ela, que é aquele... Eu já fiz uma vez aqui no canal, mas eu vou colocar outros tipos de ingredientes também. Que vai o arrozinho com ketchup que ela ama, que vai com aquele omelete em cima, meio molinho. E aí eu vou fazer saladinhas de pápricas com pepino. Páprica... Bom, já teve uma discussão aqui nesse canal. Já teve... Porque o pessoal fala que daqui não é páprica, é pimentão. Sim, é pimentões. Só que aqui é chamado de páprica, tá, gente? Desculpa aí, eu sei que vai rolar mais comentários. Podem rolar aí, pode comentar. Mas aqui se fala sim. Vou colocar de frutinhas também abacaxi e blueberry, que tem aqui em casa, tá? Então, assim, não sai pra comprar nada, gente. É tudo que tem aqui em casa. Eu vou usar esse daqui porque a Vitória me avisou hoje. Quer dizer, a professora dela. Se dependesse da Vitória, não ia rolar bem todo hoje. Então tem um ovo, tem um pouquinho já de arroz aqui. E eu vou fazer um bem bolado aqui, bem rapidinho pra vocês, tá bom? Eu vou fazer um franguinho, que eu vou grelhar ele aqui rapidinho também num azeite. Fica bem gostoso. Vamos lá acompanhar comigo. Fica bem gostoso. Vou fazer a parte do omelete, né? Do omelete que vai por cima e aí vai um pouquinho de açúcar, sal. Duas colherzinhas de leite. E mexe. Já tá quente já. E aí eu vou colocar aqui. I don't know what he's thinking When he says that he's been driving all night all day To celebrate Christmas with me But he's not here And I'm not there I don't know what he want now But I don't care He ain't ringing my bells no more He miss out on love and that's for sure He ain't ringing my bells no more He miss out on love and that's for sure Esse daqui é missô Que é aquela pasta de soja, tá? Ela é fermentada e ele é bem forte, ele é salgadinho Aí eu vou colocar maionese Aqui do lado Mistura tudo aqui E esse daqui vai ser pra comer junto com os vegetais Então aí você mistura, mistura Essa pasta aqui de soja Ou de missô Ele é bem salgado Então você tem que tomar cuidado Pra quem aí não pode comer muito Coisas salgadas Então cuidado E por isso que A gente coloca Maionese Pode colocar também Pimentas vermelhas aqui Que fica bem gostoso Na verdade ela vai Mas, né O paladar, né É para criança Então eu não vou colocar E tá prontinho Aí você mela o dedo O molhinho Para poder comer com a salada E aí a criança vai lá Passa aqui assim, ó Só vou mostrar para vocês mais ou menos, tá? Assim e come Hum Muito bom Bom, como aqui tem um espacinho Eu vou colocar Para dar uma colorida aqui Um pouquinho de cada Você me chama Me a saint But You know I'm a stranger Oh, will And I'm able To do what you want You think I'm a thinker But I'm just a singer All messy And pretty Just making believe Boy, I'm falling I'm falling I'm falling I'm falling I'm falling Time to obscurity Don't let me Ever be this alone I'm falling I'm falling I'm falling I'm falling You shouldn't be trusting me I could be making it all You know I can't control You don't know Me I'm a danger to myself I can't control You don't know Me I am fading I'm felt One, two One, two, three I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go E esse daqui é o bentô da Vivi Que eu fiz agora de última hora Nas pressas Ela quer usar os talheres da Elsa, né? Do conjuntinho dela Que a gente comprou no material escolar Que eu vou mostrar logo, logo pra vocês também Tem aqui o bentôzinho dela Com franguinho, vegetais E o arroz Com omelete, né? E ketchup Aqui eu coloquei Eu comprei o abacaxi e o blueberry Então eu cortei em pedaços pequenininhos E coloquei aqui dentro pra ela misturadinho Aqui tá o molhinho dos vegetais A tampa Água E a sacolinha do bentô dela Que já é térmica Porém, chegando lá na escola As professoras, elas colocam É num lugar bem fresquinho E, gente, aqui tá chegando Tipo, a menos três, menos quatro Na previsão do tempo dessa semana Tava chegando a menos dez Então, assim, estragar Não vai estragar Eu acho que ficou bom O que vocês acham? Gostaram do bentôzinho da Vitória Improvisado aqui? O primeiro bentô dela Da escolinha Eu gostei E vocês, gostaram? Bom, e esse daqui ficou o bentôzinho da Vitória Eu acho que ficou bom, assim Ficou bem balanceado aqui Os vegetais com arrozinho e com frango As frutinhas que eu coloquei aqui Eu piquei bem pequenininho E com os blueberries Aqui tá também O molhinho pra comer com os vegetais Os talheres da Vitória Acho que daqui eu já mostrei pra vocês Como que é, né? Garfo, uma colher e rashi Vem aqui dentro A tampa A garrafa da Vitória Ela não quer usar a capinha Só quer usar assim Então, ok também A bolsinha dela De colocar a marmitinha Aqui dentro E esse daqui Jovem toda a Vitória Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei E vocês, gostaram? Comentem aqui embaixo pra mim Se vocês gostaram Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Fechando aqui o ventuzinho dela Prontinho Então, esse daqui é o primeiro ventuzinho da escola da Vitória Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de clicar no gostei Comentem aqui o que vocês acharam desse ventuzinho, tá bom? Vou gostar muito de saber o que vocês estão achando Obrigada e até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON